A informação inicial é da Investe São Paulo, que fornece a empresas como a JBF informações setoriais, contatos com órgãos públicos e privados. Foi por meio da agência que a Prefeitura de Araraquara obteve a informação da possível desistência. Diversas pessoas e agentes envolvidos na vinda desse investimento da JBF. Uma desses agentes foi a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, chamada Investe São Paulo. A Investe São Paulo teve um contato também extraoficial com a JBF Glicos, que é a empresa que iria fazer esse investimento aqui na nossa cidade, e ficou sabendo que ela estava revendo os planos de investimento dela. Isso faz questão de uns 20 dias atrás e ainda estamos aguardando um posicionamento da empresa para saber realmente o que está acontecendo. A fábrica de produção de garrafas PET recicláveis começaria a operar na cidade em 2014, com faturamento anual estimado em 1 bilhão e 300 milhões de reais. Caso confirme a desistência, a empresa deixará de gerar mais de 1.600 empregos diretos e indiretos no município. É um investimento que é concretizado e estar gerando emprego, gerando renda para a nossa população, gerando impostos, projetando a cidade numa nova instância industrial. Infelizmente, temos muito a lamentar. O investimento de cerca de 1 bilhão de reais seria realizado nesta área próxima à rodovia Washington-Luis. Com a desistência, a finalidade do terreno que pertence à JBF Industries ainda é desconhecida da prefeitura. Ela adquiriu já em 2012, está em nome dela e vamos aguardar o posicionamento delas, da empresa para saber o destino também nesta área. Obrigado. Obrigado.